Eu, Jay Levy, Maze Music Vai, Bion, Calisboi, no, 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 no Já que abri esta porta significa que eu devo passar Já colocaram coisa nessa tua cabeça, pica na Tu sempre me magoas, mas eu tenho tempo a disfarçar O coração me doeu quando disseste e sai da minha casa Só não te esqueças que ainda temos crianças Só não te esqueças que um dia dormeste na minha cama Só não te esqueças que juramos nunca nos deixarmos O coração me doeu quando disseste e sai da minha casa Oh, mátale, não me fecha a porta na cara Oh, mátale, pelo menos é obvio que eu vou te falar Oh, mátale, não me fecha a porta na cara Oh, mátale, pelo menos é obvio que eu vou te falar Oh, mátale, não me fecha a porta na cara Oh, mátale, pelo menos é obvio que eu vou te falar Oh, mátale, pelo menos é obvio que eu vou te falar Amor, abre sua porta Já não tô a aguentar mais Só fico a chorar Não me fecha a porta na cara Oh, mátale, e se passar se embora Oh, mátale, não me fecha a porta na cara Oh, mátale, pelo menos é obvio que eu vou te falar Amazing Music Oh, mátale, pelo menos é obvio que eu vou te falar Oh, mátale, pelo menos é obvio que eu vou te falar